O Brasil é considerado uma referência mundial quando o assunto é inclusão social e educação. A informação é do ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que participa do Fórum Mundial de Educação da Coreia do Sul. Nós participamos da abertura falando sobre a inclusão social que o Brasil tem promovido nos últimos anos. Várias fontes, Banco Mundial, Unesco, Unicef, o grupo que organiza o PISA, todos eles têm elogiado o Brasil por promover um avanço quantitativo muito grande na escolaridade, inclusão de grande número de pessoas, com qualidade. Esse é o ponto que todos eles frisam quando falam conosco e pedem que o Brasil conte como se deu esse trabalho que passa pelo Bolsa Família, pelo Brasil Sem Miséria e que tem na educação os seus pontos fortes. O Fórum é uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, e termina amanhã. O ministro também visitou uma universidade sul-coreana que recebe alunos do programa Ciência Sem Fronteiras.